E... Fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Pessoal, é o seguinte, nova imagem do Last Day aqui vazou no Telegram deles, né? Oficial E bom, a gente vai debater sobre essa imagem galera, bastante coisa legal aqui nela É, logo de início eu conto com o like de vocês pra fortalecer aí Compartilhe com os amigos e se você for novo, cara, se inscreve no canal aí pra não perder nenhuma novidade, ok? Bom galera, vamos lá É, dá pra ver, cara, que é uma floresta diferente, né? É uma floresta aí, é, em clima de outono, né? Vocês estão vendo umas folhas alaranjadas, é, algumas folhas caídas no chão e tal Lembra um clima de outono, né? É, essas árvores bastante comuns na Austrália e tal, naquelas, nos outros países É bem bacana, bem bonita mesmo o ambiente, um ambiente diferente, bem claro, né? Bem vivo, né cara? Bem vivo mesmo E cara, eu quero saber a opinião de vocês galera É, eu também acho que pode ser ou um mapa novo ou a floresta, a mata de carvalhos, né galera? Ó, como vocês estão vendo a mata de carvalhos, cara Tem essas árvores alaranjadas, né? Que a gente tá vendo aí Bom, pode ser a mata de carvalhos, né? Ó Tem tudo e dica que possa ser ela Pode ser que não, pode ser que seja outro mapa que eles estão fazendo Dá pra observar que tem a opção de construir, galera É, no mapa, tá vendo? Pode ser o mapa da sua base, né? Da nossa base futuramente Onde vai ter a opção de construir, né? Nesse local Ou, etc Dá pra ver que tem, ó Ali o carro, né? Tá aparecendo um mapa também aqui Como se fosse um airdrop Dá pra ver a ponta do carro aqui embaixo, ó A ponta do carro É tipo na base mesmo É, bem legal galera Eu achei legal mesmo E outra coisa, cara Que eu tô notando aí Que creio que todo mundo tá notando também, mano Opa Aqui, galera O personagem A customização dele, mano, ó Dá pra observar que ele tá com uma cueca, né? Uma sunga e tal Diferente, né, cara? Diferente da comum que é a vermelha Que todo mundo tá acostumado a ver É uma meio de oncinha, né? Bem engraçado Chega a ser engraçado, cara Será que a gente vai ter a opção de customizar, galera? De customizar roupas, né? No caso, customizar a cueca num jogo Vai ser bacana, né, mano? É diferente Eu achei legal, cara A imagem em si É, tanto o mapa Quanto essa demonstração aí De customização Eles quis mostrar Com certeza Que vai ter uma opção aí De trocar É A cueca, no caso Num jogo, cara Muito legal Quais serás que ele vai ter, mano? Eles fizeram até uma referência de oncinha, né? Pra ficar mais engraçado ainda E eu quero saber de vocês, galera O que vocês acham esse mapa Se vai ser a mata de carvalhos mesmo Ou vai ser outro mapa E se realmente essa cuequinha aqui Vai ser presente no jogo Pra gente tá customizando Ou é só uma referência aí Pra ficar mais engraçada A imagem pra combinar E eu acho que vai ter com certeza E, mano, essa floresta aqui vai ser muito bacana, cara É uma floresta muito viva Uma floresta muito viva mesmo Ainda mais se a gente puder construir a casa aqui, cara E eu não vou derrubar essas árvores nem a pau Vou tentar construir minha casa Deixando essas árvores Mantendo ela Porque vai dar um aspecto mais bonito, né, cara? Um aspecto mais bonito mesmo Pra nossa casa Mas eu quero saber de vocês, galera É... O que vocês acham aí, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui super like Pra fortalecer Se inscreve no canal E deixe sua opinião aí Sobre essa foto Um forte abraço E fui E fui Obrigado.